Pessoal, bom dia! Um videozinho rápido para vocês aqui. Eu estou saindo de casa e acabou que eu estou... Tive uma sacada aqui agora legal, para você ter uma ideia. Como um profissional autônomo, ele surpreende seu cliente? Eu estou com uma obra, vocês sabem disso, eu já falei isso em outros vídeos. E eu estou na parte agora de entrar o gesso nela, estou com o gesseiro trabalhando. E também vou entrar com a pintura. Só que eu estava com um profissional de pintura até então. Fiz um orçamento já, o cara não me passou muita segurança. E aí hoje, na hora de eu estar saindo de casa agora, 7 horas da manhã, tinha um camarada me esperando na porta da minha casa, estacionado a moto dele lá, esperando eu sair para conversar comigo. 7 horas da manhã. Esse cara chegou na porta da minha casa, até deu uma olhada aqui pelas câmeras, ele chegou na porta da minha casa, 20 minutos antes de eu sair, ele não chamou, ele esperou eu sair. Com certeza, ele deve ter conversado com alguém da obra, alguma coisa, e descobriu o horário que eu saí para trabalhar. E aí ele esperou e me apresentou, me entregou o cartão dele. Vocês verem aqui, o cartão dele está aqui. Ele me entregou o cartão dele e falou dos serviços que ele fez, me mostrou, me falou das casas, e realmente tem umas casas até bonitas aqui no meu bairro, que ele fez. Apresentou o trabalho dele, explicou já que o preço dele não é o mais em conta. Ele falou, André, eu não tenho o melhor preço da praça, aí você com certeza vai achar. Porém, o meu serviço, eu garanto, e eu uso isso, e me explicou com detalhes. Cara, ele vai fazer um orçamento para mim, eu já combinei com ele de fazer um orçamento. Eu não estou em busca do melhor preço, eu estou em busca do serviço que me dê mais segurança, sabe? Quem me passar mais segurança no serviço, eu vou contratar, porque eu estou fazendo a casa para mim, para mim morar. E eu achei muito legal da parte dele não ter chamado nesse horário, ter aguardado eu sair. É o cara que espera, o cara que pensa, que usa a cabeça. E ele não pegou meu telefone com os outros profissionais da obra, ele perguntou o horário para ele ter um contato pessoal comigo. E eu achei que isso fez toda a diferença. Eu, como cliente, eu me senti assim, bem atendido. Eu me senti assim, eu pensei, esse cara preocupa, ele pensa em estar conversando com a gente, então esse cara preocupa com o serviço dele. Então, isso é uma sacada que eu tenho que passar para vocês, como eletricistas autônomos, você quer conversar com o cliente, conversa com outros profissionais que já estão trabalhando com ele, tenta entender melhor o perfil desse cliente, para você ter uma abordagem interessante. Não adianta você ligar, não adianta você mandar mensagem, se você não tem esse contato direto com ele, eu acho que isso conta muito, tá? Então, essa é uma sacada que eu tenho para passar para vocês aí, se vocês gostarem dessa dica, coloquem em prática. Um grande abraço a todos aí, uma ótima sexta-feira. E aí